Olá, sou a Lara, sou coordenadora comercial do Teto Minas. O Teto é uma organização social que trabalha pela superação da pobreza multidimensional nas favelas mais precárias do país. Hoje a gente está aqui na comunidade Guarani Caiovar, em Contagem, em Minas Gerais, na construção de março, construindo 15 moradias emergenciais. Para essa construção, a gente está contando com o apoio da Modelaço. Eles doaram as telhas para que a gente pudesse construir essas 15 moradias emergenciais da construção de março de Minas Gerais, em 2020. Valeu! Meu nome é Nayara Rocha, moro aqui na ocupação Guarani Caiovar, tem 7 anos. Quando o caminhão chegou, eu falei, nossa, aquilo ali, minha ficha nem tinha caído. Eu olhava assim, gente, é coisa assim que vem da alma, né? Um sentimento de gratidão que vem da alma. Então, quando eu já vi aquela muvul que eu vi na outra semana, já pegando uns... Pega ali, pega aqui, cabo ali e suspendendo as casas, assim... Eu fui, assim, de casa de moradores, assim, e vi como é que é lindo, como é que é gratificante. Então, é com todo amor que a gente recebeu isso aqui. Meu nome é Rodrigo Andrade, sou gestor de expansão da empresa Modelaço. Nós viemos hoje acompanhar a construção de 15 moradias aqui, para as pessoas que estão passando por situações de vulnerabilidade, né? Devido às fortes chuvas que estiveram em Minas Gerais. A Teto Brasil é uma instituição com um propósito maravilhoso, que a gente foi impactado através da Lara Imóveis. E hoje eu estou aqui representando a empresa, para que a gente consiga impactar outras empresas, para que façam parte dessa corrente do bem, e ajudem também outras pessoas a conseguirem ter a dignidade de ter a sua própria moradia. E aí E aí E aí E aí